O cabeceio, Elias, fez o toque, a bola tá fácil pro Heraldo, e falhou feio, olha o viola, olha o gol do Corinthians, gol do Corinthians, viola o artilheiro, olha o gol, pâmula 1, a irreverência. Paulo Sérgio, o cruzamento, gol, adiu, camisa 11, menos de 3 minutos, Corinthians 2 a 0. Maquinhos, o lateral, o cruzamento, o desvio do Ricardo, gol do Rio Branco de Americana, agora Corinthians 2, Rio Branco 1. Vai Neto, desceu, pênalti, pênalti marcado contra o Rio Branco, 41 minutos, viola, correu, bateu, é gol, gol do Corinthians, viola de pênalti. Agora Corinthians 3, Rio Branco 1. Descanteio cobrado, subiu o Moacir, Marcelo, gol! Gol do Corinthians, Marcelo de cabeça, a goleada, Corinthians 4, Rio Branco 1. Descanteio cobrado, vai pintar o quinto, volta, o juiz é o pênalti, pênalti marcado contra o Rio Branco, a chance de viola se igualar na artilharia do campeonato. Correu o viola, bateu pra fora, perde a chance o artilheiro do Corinthians, continua Corinthians 4 a 1.